e já vem a parte das frutíferas aqui ó tudo aqui ó tem um a parte que explica né que frutífera que é e o tempo que ele colheita né e o adubo que utiliza né isso aqui é o figo né tem bastante tipo de figo aqui ó tem época que chega aqui ó já tá até frutificando né os figos por enquanto só tá a muda mesmo mas uma muda bem bonita isso aqui é direto é de enxerto não olha o grosso isso aqui ó isso aqui é mais para você plantar e é da terra mesmo né pode ser que também dê em vaso também né tem muito tipo de figo tem que ver qual o tipo de figo que pode dar em vaso né que é apropriado para vaso o preço dele aqui ó mais ou menos ó o imposto mil ienes equivale aos 8 dólar mais ou menos é um preço bom para uma muda bonita é muito tipo de figo aqui ó mais flores aqui ó nossa variedade aqui de flor é impressionante eu gosto de cigarro aqui tem bastante variedade mas para comprar adubo prefiro outro lugar mais perto de casa nossa muita coisa muita variedade de flor aqui mais as plantinhas mesmo né olha que bonitinho essa aqui ó tá vendo as pontinhas vermelhinhas você consegue ver direito no vídeo top esse aqui ó esse aqui que é vermelho top demais gente gente ó começa aqui as frutíferas qual que é essa aqui olhando assim não dá para saber né isso aí é tipo de ameixa opô não conhecia ó bonito hein o preço mais ou menos dela 30 mil ienes que já tá mais salgado mas ó uma planta pronta já quem quiser né muito bom viu muito bom ó essa aqui é a cereja japonesa ó como a primavera começou agora ainda tá ainda vai entrar flores ainda né aqui ó já é o blueberry ó um tipo ó carregada essa blueberry gente olha essa aqui tá até gosto hein olha muito bonita deixa o preço dela aqui não tá muito caro não 4 mil ienes tá dando mais ou menos uns 30 e poucos dólares tá caro não porque a nossa que a cereja do errado cadê do bem tá aqui ó aqui ó vou pegar o preço dela tá com 6 mil ienes mas de um menos 50 e poucos dólares mas olha tá carregada viu essa tá bonita essa vai carregar bem dá bastante blueberry depende do tipo também né tá bonita já vem já com vaso já ó já vem no esquema já o vaso simples né mas já tem já já tem outras espécies aqui mais menorzinha mais barata também tá essa parte é blueberry ó o que eu falei ó o sakurambo né que é a cereja japonesa né deixa eu ver tá com preço tá um preço bom mais ou menos os 22 dólares aqui ó já com a frutinha já com a cerejinha essa cereja japonesa não fica tão grande quanto a americana tá e ela é menos vermelha vai ficar mais assim laranjinha ela acabou de sair né vai crescer bastante nessa frutinha né essa cereja japonesa essa parte aqui eu fico doido aqui ó tudo de enxerto né essa aqui é aquela maçã japonesa pera japonesa na verdade né aquela pera d'água que fala no brasil né ó tá barato ó 8 dólares também o a muda mas também é uma muda olhando bem interessante pra plantar na terra né direto na terra como eu gosto de vaso né pra mim já não tem interessante mas ó de enxerto tá vendo tá perfeita ó muda perfeita aí essa aqui dá muito no Japão dá muito ó aqui ó sempre eu gosto desse garden porque tudo é organizado né tá em japonês mas quem não soubeleza você pode traduzir no celular né fala o preço delas deve ser caso você vê o preço no papel aqui nela se tiver mais barato é desconto né você aproveita né e fala sobre o adubo o tempo que ela vai dar né mês 8 pra mês 9 então aqui é tudo organizado ó olha a minha espelha aqui ó ó essa aqui já tava com fruta já tá vendo deixa eu ver o precinho dela também tá no preço também mais ou menos 10 dólares bom hein bom hein tá no esquema demais qual que é esse aqui essa aqui ó essa aqui ó gurumi essa aqui é castanha castanha né olha que interessante gente tá bem baratinha essa aqui mais ou menos 5 ou 6 dólares também é um preço bom também né olha gente é que não tem espaço se não levar tudo tô mostrando pra vocês mesmo pra ver o né a raça frutífera aqui ó essa aqui qual que é o nome dessa fruta aqui california california sacuru isso aqui é a coisa né esqueci o nome dessa fruta é o nome dela tá minha esposa lembrou aqui pra mim romã isso aqui é a romã né ele tá com preço bom uns 8 dólares mais ou menos california california essa aqui vamos ver mais atrás de mim também tem mais frutífera é que isso aqui não é a tá escrito popo ó popo seria por dentro ela lembra o a pinha né fruta do conde essa popo tem essa popo aqui ó qual que será que é ó ela lembra isso aqui é a fruta do conde não mas parece a aparência né tentei plantar a fruta do conde aqui não consegui gente é difícil é de estufa por causa do inverno é do tropical fruta fruta tropical essa aqui também é essa é uma fruta tropical que fica ali ah então só que eu não pra mim é mais difícil vamos ver aqui atrás de mim ó mais ó ó macieira aqui ó tudo com flor também ó isso aqui é maçã mesmo tá vendo isso aqui tem que ver direitinho que a marina das macieiras precisa de outra macieira pra frutificar né mas tem umas espécies que frutifica sozinha tem que ver direitinho né problema é que a marina das espécies que frutifica sozinha não é comestível é mais pra enfeite né negócio de frutifica é pra comer aqui essa aqui é a cerejinha só que a muda né sem as cerejas ainda ali atrás eu não sei já com cereja né aqui ó mas tá com flor ó bonito dessas cerejeiras as europeias que a gente fala né e as flores delas são muito bonitas tá vendo a primavera enfeita a casa show de bola aqui ó aqui ó outro tipo tipo de macieira também ah não essa aqui é cerejeira deixa eu ver sakurambo essa aqui é cereja se não me engano é cereja americana essa aqui ó isso é america cherry isso mesmo tá escrito na letra japonesa america cherry sakurambo samito então é é a cereja americana mesmo a cereja que vocês veem em bolo essas coisas essa aqui ó essa aqui também é difícil né porque como ela é americana é bom ter estufa também pra essa também ela gosta do inverno mas é o clima não é pra ela aquele aqui do japão né você tem que ter um cuidado diferente essa aqui essa aqui é difícil essa é mais difícil essa é mais fácil porque essa é japonesa né então essa é da região mesmo tá vendo ela fica assim ó ela fica mais laranjinha essa é da região essa é mais fácil cuidar né precisa de um vaso maior mas é mais fácil agora essa é complicado gente essa é mais difícil mas dá pra ter também mas essa é mais complicado a abelinha a abelinha querendo polinizar já show né aqui as moldinhas não sei o que eu gosto de ver essas aqui são plantas novas deixa eu ver baby kiwi olha que legal baby kiwi bem pequenininho não sei se no brasil tem deve ter né aqui é a mudinha tá barato ó uns 3 dólares mais ou menos 3,50 aqui ó mudinha de baby kiwi show hein fica pequenininho sempre no direto com casca e tudo tá pequenininho aqui ó show de bola os pés de uva também né tem que ver eu tenho um pezinho de uva lá em casa que é pra vaso mesmo ele aceita o vaso a maioria tem que ser na terra é mais complicado né mas ó os pés de uva aqui ó top né o meu já deu uma uvinha vou fazer um vídeo pra vocês tá saindo uma uvinha já show de bola da vez que eu plantei uva tô bem feliz aqui ó será que é frutífera isso aqui ó vou ver ó tá cheio de flor ó que beleza é cheio de botão floral aqui também ó mas eu não sei não tá é uma frutífera assim não sei se conhecer essa fruta é interessante olha qual é o nome dela acho que o nome dela é aronia merucarupa parece um tipo de blueberry acho que é frutinha do frutinho frutinha silvestre então parece que tem aronia então não sei gente se você souber que fruta é essa você já fala aí no comentário aronia meran 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 agora não sei se é um sou ali ou no meranucarupa é parece que tem katakana né aqui tá escrito diferente aronia chocoretto berry é frutinha chocolate não sei gente acho que frutinha chocolate preço não tá caro tem bastante ponto floral acho que eu vou levar aqui ó aronia não conheço eu acho que eu vou levar aí tá um preço bom 8 dólar vamos ver tem uns pontinhos a gente colocar aqui direita em colocar né gente tá aqui ó entendi aqui ó tem bastante ponto floral que eu vou levar que eu acho que eu vou levar hein você gosta de conhecer fruta nova nossa mas a grandola tá carregada hein a grandola é bem mais caro a menorzinha tem que eu vou levar que eu acho que eu vou levar e não ver mais aqui atrás de mim uva olha qual tipo de uva gente uva 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 mas aqui já é outra coisa deixa eu ver qual que é isso aqui momô momô é pêssego é outro também interessante mas pra terra hein vás esse vás bem grande meu preço tá um preço bom tá uns 7 6,5 7 dólares aqui ó os pêssegos já se formando já tá vendo aqui ó cheiro tá aqui ó enfeitinho perfeito tá mas tá aí ó os pêssegozinhos já né show de bola isso aqui com amonde aqui ó tá de amonde nossa que flor bonita que dá será que é do amonde isso aqui deixa eu ver ah não isso aqui é do momô ainda do pêssego nossa quanta flor que bonita olha olha os pêssegos aqui ó coisa mais linda e esse aqui é o amonde deu a flor aqui mas tá se transformando em fruto já né dá pra ver a flor dele aqui ó a flor dele seria mais isso aqui ó parece um pêssego também é amonde isso aqui é o amonde tem um pêssego cara você vai ver aqui ó pede pêssego tá bonito e esse aqui olha ó é um monte ó é um monte esse aqui e o pêssego é bonito ó esse aqui tá pegaram esse aqui pegou bem aqui é um tipo de limão. Eu vi, mas a maioria dessas uvas é para terra, né? Parece que é uma cítrica, não sei que cítrica que é não. Eu vi uma planta que eu acho que vou levar, tá barato, aqui ó, é chocoberry, frutinha de chocolate. Tem gosto de chocolate ou aparência, né? Não conheço, ou o cheiro, né? Mas pêssego também, gente. Isso aqui tá carregado, hein? Cuidado. Será que é pêssego? Acho que é. É pêssego sim. É flor. Flor é que vai nascer o fruto, né? Esse pêssego, ó. Com exemplo, já mostra que ele é menor, né? Tamanho de uma bolinha de... de... golf, né? Posso que seja mais apropriado para vaso, né? Tenho vontade de ter pêssego, mas eu tenho que escolher o tipo certo para vaso. Tem um aí que é para terra e complica tudo. Agora pegar o tipo certo para vaso, beleza. Fechou. Pode ver, ó, que esse de enxerto, ó, tá com bastante flor, ó. Bastante, tá vendo? Show de bola esses aqui, viu? Bastante florida. Cuidado aqui de muda aqui no Japão. Impressionante, gente. Aqui faz ameixa. Bem gostosa essa ameixa. Por um. No Japão, no Brasil, não sei o nome dela. Acho que é ameixa comum mesmo. Esse dela também é bom também. Mais ou menos uns 10 dólares. Tá bonita essa planta, viu, gente? As muda aqui tá... show de bola. Vamos ali atrás de mim aqui, cadê? Normalmente, quando você compra essas plantas com vaso muito grande, é porque é melhor... eles falam que é melhor plantar na terra. Esse aqui também é índia. Cadê? Esse aqui tá falando assim que essa flor aqui, ela tem a frutinha dela, ela é amarga. É tipo de blueberry, ó. É um blueberry. Aí ela é bem amarga. Aí você tem que fazer compota. Ah, interessante. Não dá pra ela comer assim... Ah, mas só no fato de... né? De tela. A florzinha dela é bonitinha assim. Bonitinha. E lota, né? Você entrou aqui, viu? Aqui, ó. Coloca pra ver. Olha que bonitinha. Delicadinha. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ó, a planta é muito diferente. Cadê mais? Aqui, ó. Esse aqui é o Tenho, gente. Frutificou, mas foi atacado. Esse aqui é o... O Mê, né? É o... Claro que é o pêssego japonês, assim, mas ele é comer salgado, né? Faz até... Faz até um sake dele, né? Deu frutinha tudo, mas... Foi atacado. Consegui... Tratá-lo. Mas... As frutas acabou caindo, né? É outra também que... Tava começando a plantar. Ela tá em vaso, mas também foi feita pra terra também. Dá em vaso, mas não é a mesma coisa na terra. Ó, quando fica assim, ó. Também tá sendo atacado esse aqui, ó. Tô achando que foi época mesmo, ó. Tá tudo atacado. Que pena. Mas olha lá... Nossa, ano passado... Enchiu, meu. Deu uns 50 frutas numa varitinha dessa aí que eu tinha em casa. Vamos ver, vamos ver aí nesse... Eu não sei, né? Ano que vem, né? Aqui, as castanhas do Japão. Aqui, as castanhas do Japão. Tem uma castanha japoneira também. Vamos ver a cítrica agora. Mais flores. Pegado. Tem um pezinho de laranja também que tá carregado. Tá igual esse aqui também. Show, né? Também de enxerto. Tá um precinho bom. Deixa eu ver. Esse aqui tá... É, mais ou menos. Tá bem... Assim... É. Vai dar uns 25 dólares mais ou menos. Laranja, né? Mas tá carregado. Tá carregado. Tem um pezinho de laranja mesmo. Tem muito tipo de laranja aqui. Agora é época, né? Tem que cuidar bem dela pra... Pra flor... Viar a fruta, né? Mas aqui as muda aqui, né? Que acho que vai colocar em promoção. Eu deixo de lado assim, né? Cítrica tem que tomar cuidado, né? Porque a praga adora, né? Tá bem... Tá bem junto aqui, ó. Os... Os pezinho de cítrica aqui, né? Aqui, vamos ver até atrás de mim, ó. Ah, é a outra paixão que eu tenho. Os blueberry. Acho que é um atrás do outro, ó. Tudo frutificando. Ah, que beleza, hein? Deixa eu ver o preço... O preço tá bom, né? 10 dólares mais ou menos. Mas, ó... Tudo carregado. Tá. Tá em casa também, graças a Deus. Tá tudo... Carregado. Tá tudo frutificando também. Aí tem gente feliz, né? Quem mexe com o frutífero fica feliz, né? E pra quem não sabe, blueberry é interessante em vaso mesmo, tá? Aqui no Japão... O grande vende blueberry mesmo. A fruta mesmo. Tem todo um sítiozinho de... Com vaso, né? É mais fácil pra... Cuidado... E rega também, ó. Vamos ver se isso aqui vai virar blueberry, ó. Tem muito tipo de blueberry. Esse aqui... Esse aqui também, ó. Tá bonito também. Não tá tão carregado quanto o outro. E aqui mais carregado. Outro tipo de blueberry também, ó. Todo tipo de blueberry, ó. Cada folhinha dessa aqui é um tipo, ó. Tem blueberry mais pro inverno, na maioria, né? Tem blueberry também mais pro clima quente. Tá bem carregado esse aqui, ó. Um preço bom, né? Nossa, bem carregado esses blueberry. Mais laranja. Quincã. 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 Nossa quincã no passado é bastante também, hein, gente. O tipo de laranja. Esse aqui mais parece comigo. Que eu tenho lá em casa. A flor é mais ou menos assim, ó. olha. Isso é um tanto pistão, gente, que a gente se perde aqui, ó. Tudo isso também é pistão, tá vendo? Tudo o que tá aqui no papel tem aqui, ó. Nossa, os blueberry também um pouco diferente, ó. O maior. Cargado, hein? Olha, show de bola Esse aqui, ó, do jeito que tá, você pode deixar em casa Não precisa nem replantar Tá meio, né? 50 dólares, mais ou menos Tá meio caro Mas Chegou e só regaço E adubar Conforme a necessidade Lindo, né? Um vaso simplesinho, mas, ó Mais um, ele dura Esse aqui, o que é? Uma maçãzinha também Um tipo de maçã também Aqui, ó Mais limões Então o limão que eu tô namorando Mas Tá muito caro e difícil de encontrar, né? Não sei se aqui tem Ó, tô vendo Tem Mas Ai, gente, é caro Tem que esperar a promoção É o limão caviar que eles falam Não sei se tem o nome certo Fala pra mim o nome que vocês utilizam aí no Brasil Esse limão, ó Até que não tá tão caro aqui Mais ou menos uns 33 dólares Só que não tá Né? Tá sem fruto isso aqui Ele vai começar Esse aqui dá mais no Final do verão, né? Só que o limão dele é Ele sai essas bolinhas Isso dá pra você ver Aqui, ó Se espreme Enquanto ele no meio espreme Isso é bolinha Parece uns caviarzinhos Show de bola, viu? Uma frutifera interessante Que você tem na sua casa Que eu não conheço Aroma Aroma Cubumicão É um tipo de mexerica O laranja, né? Não é caro Mais ou menos uns 10 dólares Mas Não sei Vou fazer Eu vou falar É isso dela Que planta que é essa Que é o frutifera Aroma Cubumicão É um tipo de laranja Eu me escolhi, cara Vamos ver aqui atrás de mim Qual que é esse aqui? Esse aqui Tá meio apagado aqui Mas é uma forma de Acho que Não sei se é Maçã também Nossa d'água Vira d'água aqui né a base é mais complicado mas olha show de bola ela não é uma planta bonita de se ver ela cai as folhas dela mas na época que chega a partir do inverno eu tô no inverno fica linda aqui é mesmo paixão também as framboesa cadê a linha tá começando a fortificar já a minha linha vermelha tem uma vermelha e tem uma amarela aqui ó só cuidar que tem espinho lá aqui ó as berri show de bola é isso aí gente vê se eu consigo entrar agora lá e mostrar as pontas lá dentro tá bom vamos ver comigo lá bora aí eu sei lá dentro mostrar aqui no fundo que eu falei no fundo que mostra as que tem as frutíferas plantas em geral mas em conta né x motivos não foi atacada ou ou não cresceu direito falta de adubo 3 de mais barato mas já comprei muito mas minha esposa veio daqui que além de ser mais barato é prazeroso você cuidar né cuidar e fazê-las de novo crescer ó como aqui no fundo aqui no fundo aqui ó e ao fundo da do garden né nós só mais em conta o figo aqui tá bonito ainda ele tem outro aqui ó isso aqui tá mais sequinho tá vendo ó mas você consegue ser muitas vezes é falta de falta de uma foto de poda tá mas sempre são mais baratas aqui tá bom tá aquele irmão que eu quero vou descontar o preço dele aqui você que eu leve né e aí ó sempre tem mais cítrico aqui tá vendo ó mas até são mais antigas também até com limãozinho já ó tá bom é muita frutífera para dar conta né então algumas assim fica mais feinha que as outras não tá morta não então basta a gente cuidar da carinho vendo aqui ó já foi feita a poda aqui ó as flores aparecendo né os botões florais a folha tá mais sequinha né atacada por lava mineradora só tirar essas folhas só ela com adubo não resolva tá bom que a parte que é mais barata deixa no canto né o fundão pode ver ó aqui ó aqui ó ó esse limão tá tá florido hein gente aqui ó cinco dólares mais ou menos é cinco dólares tá vendo cinco dólares aí tá bem e vai dar bem florido em tá bem florido esse aqui exatamente esse aqui tá menos ao mesmo preço e você quer ver como mãozinha ainda ó ó ó ó ó ele é falta olhando né não bem para ele tá pra ver que tá faltando adubo você vê aqui pela sala das folhas né fazer uma poda de folha que ó mas ele tem capacidade de frutificação poxa dá para eu não sabia de longe isso que é interessante ó desconto o peitado por isso o óculos que foi interessante comprar tá agora vamos lá lá dentro vai ver as coisas lá dentro bora eu sei porque sempre tem peixe aqui vem o peixe essa vez eles ligaram a máquina ele tá vindo só para o peixe mas sem os peixes é o mais que tem que é hoje a gente é no esquema coisa linda que você nem fazer nada com a dita que tá olha o negócio lindo lindo também show de bola gente e aqui a parte dos vasos e alguns adubos e isso que legal você colocar um um guarda-sol tá vendo se tu guarda legal isso aqui viu legal né é um pezinho tá vendo pode pão vaso também as pedras também a viver aqui os 10 kg de pedra 5 dólares mais ou menos para enfeitar e coisa mais para o guarda né e aqui os vozinha para quem quer fazer suas muda e deixar o nosso pequenininho enfeitando o tipo de tamanho de base existe a pedra para o chão também tá vendo tudo aqui tá bem organizado a gente e na parte de guarda aqui no japão aqui é show de bola é esse o que aqui não é o melhor lugar para você comprar vaso né eu acho tá muito caro mais ou menos uns 30 dólar um vaso desse tudo bem que né cerâmica né então dá para entender mas eu acho caro eu prefiro ir para o plástico mesmo né o tamanho desse vaso aqui ó eu prefiro assim para mim é melhor só mais em conta mais barato tá vendo eu prefiro vaso assim para mim ó esse aqui são os efeitos também para são coisas japonês né cultura folclore japonês né pessoal gosta de enfeitar os vasos né e feita o seu garden né aqui acho que é melhor chamar um vendedor para não dá para ver a luz é caro é barato não gente 35.750 mais ou menos uns 300 e poucos dólares aqui muito caro aqui é mais perfeito ela deve acender a luz que é painel solar né acender os olhos dela é legal isso aí mas quanto né então esse é o problema então gente aqui é bom para você comprar planta os itens dela não é interessante que ela não tem o preço aqui ó é pergunta caro não milagre algo barato 10 de 8 dólar mas será que tá funcionando isso aqui tá isso aqui é interessante hein interessante segura aí tem coisa barata também a maioria das coisas aqui é caro e aí tá bom só que você botar para comprar barato então gente aí que depende do material também né então aqui algumas coisas eu acho meio caro aqui ó é um vaso desses 16.000 anos dá mais ou menos 150 dólar tá caro pra mim tá caro né tem lugar que é mais em conta vou gravar outros garden eu falei para vocês aqui no japão você tem que procurar aqui é muda é muito barato conta a muda aqui é é que você tem que verificar as coisas mais em conta aqui pelo menos vaso adubo essas coisas eu acho tão barato conforme outros garden que eu vou para de casa mas compensação muda aqui é muito barato tá agora vou lá para dentro lá ver as plantas lá dentro bora aqui ó que mulher achoso de entrar lá dentro e ver as coisas lá dentro aqui ó aqui para enfeitar o seu garden né jardim o rostinho tá vendo quem mexe com argila dá para fazer isso aí o cacto aqui ó 2 dólares e meio mais ou menos aí ó sei lá um cachorrinho um gatinho é sempre assim né cachorrinho sorridente e gatinho brabo é gato também de cima ah então é o gato sorridente e o gato brabo aqui é cachorrinho né aqui é um gato tá interessante isso aqui ó boné de burro acabou de quebrar ninguém viu não ninguém viu quebrou não já veio assim gente já veio assim é solto é com terra sabia que é solto legal mas aqui é para pegar pegar desavisados olha aqui olha que bom que tem aqueles vasos quadrados ali ó vou ir para a casa aqui ó a esposa mandou filmar aqui e fala de outra coisa não esse daqui é um canteiro vou fazer montar os canteiros quem não para não colocar cimento olha gente tá vendo isso aqui é mais ou menos 10 dólares para ser caro perto de casa é metade de preço então o que eu falo para vocês você tem que correr aqui no Japão muda mas é bonito né aqui nesse garda é barato mas para enfeitar aqui é mais caro olha qual é o vaso você falou isso aqui esse aqui esse aqui não sei não a mulher falou para esse cemitério também achei tá caro 50 dólares esse vaso não gostei muito não isso aí tem que comprar alguma coisa barata aqui né que tá caro ó dá para fazer assim ó dá para fazer assim ó tipo mostrou você faz seu próprio vaso aqui ó vou cercar show de bola né beleza então vamos ver lá dentro bora prezenzinho hein prezenzinho acho que tá barato acho que dá certo pão não dá não não dá vou fazer assim trabalhando em dois tenho melancia também então tem melancia também vou fazer umas redinhas também é o mesmo é o mesmo é o mesmo pode pegar dois então não sei acho que dá para fazer tanto arredondado assim ó tanto arredondado o pão é melhor quadrado né achei que eu queria barato ainda bicho isso aqui ó não sei o que não isso aqui já é adubo essa aqui é uma planta de verdade ó diferente né vindo aqui no desconto ai que bonitinho eu não sei ó como que fica acho que é uma planta que não precisa de muito cuidado mas essa aqui não faz engraçado ela vem num plástico mas é uma planta tá vendo gente já viram isso aqui? uma planta de verdade orgânica é uma planta que não faz é um tipo uma batata presa dentro lá não sei não é como que tá roubando aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó 16, 9 e 10 muito forte né borango, tomate promoção também vamos entrar aqui dentro né a gente tem umas promoções também tem né então é a planta que ainda vale a pena só só mais em conta aqui ó tem mais aqui mais flor gente anabelle é o nome da boneca né a matéria da ganha olha que bonito gente aqui você já compra né praticamente a futebol aqui tá mais ou menos 12 dólares mas ela já vem ó efeitada já tá vendo esse vaso aqui bonito ó tá no esquema já você não precisa nem mexer só pôr e guardar na sua casa pegando aqui ó minha sogra aqui é muda de flor muita opção aqui é barato gente mais ou menos um dólar um dólar e vinte as mudinhas aqui tá vendo é tudo bem cuidado e os frutíferos também dentro mas aqui é só flor mesmo essa parte é só flor muita opção ó ó ó fio bonito hein roxa ó 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 e muito bonito quem conheceu as flores aí fala no comentário que flor que é, que tipo que é olha isso aqui a flor parece um matinho legal né Caça? olha que show de bola isso aqui também é que a gente sempre está pagando para filmar o que a gente está aqui é, bonsai assim a promoção, já peguei bonsai quase morrendo gente, ele sobrevive olha, isso aqui é um tipo de fruta que fruta é essa aqui Dom Maria? isso aqui não come né não, isso aí é de enfeite de Natal répla de Natal, não é? ah, isso não é de comer não não é de comer né isso aqui em casa tem? não, então uma flutinha, mas não é comer aqui, olha isso aqui eu falo a gente não entende muito de flor não mas olha mais dúvida aqui aqui, olha isso aqui é um dos que eles vendem também a combatei pra água né quantas coisas dessa eu tenho a casa isso aqui é excelente isso aqui que bom isso aqui é legal né mudinha pequenininha gente ó cheio de flor já então como é a época de primavera já tem menos promoção já vai pro verão já e começa a promoção aqui é os vasos de plástico aqui é um lugar mais escuro aí vem os preços mais de conta olha, a diferença de preço são 8 dólares 5 dólares né então ó são de plástico né os que utilizo mais plástico e de madeira né que vai se encontrar o cerame que é muito caro aqui é que esses vasos mais de enfeite mas pra dentro de casa né aqui ó, outra opção de vaso gente ó, pra enfeitar ó pra enfeitar ó tá passado né sinto banheiro é, pra quem tem banheiro lá de fora eu acho legal né aqui é tudo artesanato ó tá vendo, tudo pra você plantar seu vasinho aqui ó tá mais caro que a coruja aqui tem painel ó dos 12 dólares mais ou menos coruja deu 8 dólares tá caindo tudo ele colocou o sapinho pra andar de bicicleta aqui ó os enfeites aqui ó faz parte interna né ó ó isso aqui ó quem gosta de plantar maracujá uva né olha que beleza isso aqui ó faz um arco tá show de bola então aqui é mais enfeite né gente tem uns vasos também pra verdura também esses vasos mais esticados assim né verdura e legume tá dando isso aqui de madeira pra enfeitar alguma coisa ó show de bola ó essa parte aqui ó isso aqui são as plantas ornamentais mais internas né falando de casa mesmo né aqui ó eu falei pra vocês eu não entendo muito de planta ornamental mas vou mostrar pra vocês tá aqui ó aqui ó eu gosto desse aqui ó uma muda aqui outro ali ó o enfeitor tá na sua casa sarada coisa linda hein vai ser caro né esse que língua brasil hein gente ave maria de quantos é mais ou menos uns 220 dólares f tá caro ou seja melhor deixar na loja mesmo ó vamos lá ó ó o enfeite da roda que eu mostrei ó que legal legal né meu o enfeite assim acho que tá tudo legal gente é tão bonita essas plantas internas aqui ó parece de mentira gente olha tudo de verdade aqui tudo isso aqui tem muita casa brasileira né não sei o nome vejo muita casa brasileira essa aqui bonita também né aqui olha que interessante lá não sei se tá se é assim ou que ela sai ou não olha que interessante isso aqui também gente tem coisa interessante aqui ó é peludinha nossa sacou do pistão ó gente esse aqui esse aqui eu tenho na minha sala menor né tem que cuidar da minha esposa né tem um ano já muito bonito ó esse é um tipo de palmeira esse aqui ó mostrei se não fosse tão caro né se fosse uns 10 vezes mais barato eu levava muito caro ó é o preço de uma original não olha aqui gente que lindo esse pra quem conhece aí ó põe nos comentários que planta que é essa eu acho que é carnívora né isso aqui é carnívora né olha que show de bola show de bola mesmo aqui os enfeites daqui não top então essas plantas mais pra ficar interno mas tem umas aí que é interno mesmo é ainda você pode pegar um deixar um pouco lá fora um tempo né as que estão ali dentro ó já não as ali tem que ficar noivete interno tipo sala e os eles essas aqui também ó eles enfeita né o é dinheiro japonês ele enfeita ele força vai ficar desse jeito olha que coisa mais lenta que fica o preço dessa 25 dólares mais ou menos é tão caro pra quem quer enfeitar a sua casa muita opção aqui ó qual que é o preço viu não vi o preço dessa quatro mil e três quatro mil vai dar uns 35 36 dólares tá bom ó já vem no esquema já com vaso bonito ó e são várias tá vendo ah não sei cara não acho aqui então eu acho que essa parte aqui é o seguinte é pode ficar fora agora primavera verão outono inverno dentro de casa ali lá dentro já você vai entrar ali é sempre dentro de casa nossa isso aqui vai ser mais caro que o ai mordeu deve ser mais caro que o original mais barato não caro nossa senhora ai meu deus aqui tá dando os mil 1800 dólares muito caro nossa senhora a arara é mais barata isso ai dá pra comprar um umas 10 arara de mentira né muito opção agora eu vou entrar na parte aqui ó aqui por exemplo aqui é planta pra ficar dentro de casa mesmo não importa o período tem mais planta dentro de casa pegar um é eu não sei né aqui tá marcando aqui ó a espada são george fica dentro de casa né mas no brasil a espada são george fica fora é então mas o brasil é tropical né gente aqui já não é um país tropical né aqui não é um país tropical né então você viu que ó a diferença daqui ó aqui ó totalmente fechado ó ali já é aberto gente tá vendo aqui é a parte interna mas ó é aberto ó aqui já é tudo fechado aqui ó aqui é aquelas plantas dentro de casa mesmo pronto pra ficar efeitando na sala né olha que coisa linda gente é promoção de 32 dólares por 12 dólares bonito hein então aqui é mais pra quem tem espaço em casa né é planta pra ficar dentro de casa olha que lindo isso aqui ó essa árvore aqui muito bonito eu não entendo muito de flor né só vou mostrar pra vocês a beleza delas tá isso aqui é bonito ó folha peludinha também né gostosa ficar pegando essa folha aqui as árvores aqui ó as árvores aqui ó as árvores aqui ó olha só o que tem essa folha aqui ó essa folha aqui ó essa folha aqui ó parece que pode me perguntar ah mas tem flor aqui que eu ponho fora de casa então lembrando gente Brasil país tropical tá aqui não é um país tropical ó ele tá mais pra país gelado mais pro frio do que tropical o sol daí o verão aqui arrebenta Então as plantas aqui é bem escolhida mesmo Que não é qualquer planta que aguenta O país De novo lá, na parte de fora Que tá dentro aqui, mas outra parte que ainda tem algumas frutíferas Vou mostrar pra vocês Olha que interessante isso aqui também Diferente Nossa, que diferente isso aqui, meu Olha isso aqui, tá falando? Não, só que bonita Várias cores, meus vasos só Show E vem bastante no Brasil também, isso aqui Olha a outra parte Olha, aqui é uma parte aqui do meio da loja Com seus lados de fora também, tá vendo? Tá fechado e aberto mesmo Aqui os aspargos, né? Tá fechadozinho, tá no preço de bola Um dólar e meio, mais ou menos Aqui, ó Cheio de aspargos De florzinha pra dar aspargos, né? Aqui, ó, isso aqui é morango, ó Que bonito esse tipo de morango Ó, isso aqui é bonito Olha, já vem enfeitado já com vaso Isso aqui tá no esquema já com adubo certo Não tá caro não Isso aqui tá no preço Dez dólares Tá carregado isso aqui E vale pelo vaso também, né, gente? Você vê pelo vaso também, né? Show de bola Morango Aqui algumas flores também, né? Vamos fazer Se for diferente Ó, tudo que é risco assim, promoção, ó Esse candice, se não me engano, é metade do preço Esse preço aqui vai cair por 400 ienes 250 ienes, não, 400 ienes Aqui aqui com o imposto Vou dar uns 3 dólares e meio, mais ou menos Essas plantinhas aqui, ó Tomate Mini tomate Aqui, ó Já tá saindo as florzinhas já dele Tomatinho Essa parte aqui encontra bastante promoção também, né? Tomate Tomate Mais tomate aqui, né? Berinjela Barato a berinjela Tá menos de um dólar Tá bonito Não quer plantar verdura, legume Mais mil tomate Pepino Os adubo aqui, ó Alguns adubos Controle de praga também Tirar as pragas dos vegetais, ó Aqui, melanceira Tô colocando uma dessa aqui, ó Tá barato, ó Os 2 dólares, mais ou menos 2 dólares e pouquinho Já plantei Já vamos ver Essa menina melanceira Essa melanceira Essa melanceira amarela também, ó Show de bola também Essa melanceira amarela, né? Você pode levar aqui também pra plantar Pepino Abóbora Bonitinho Pé-de-abóbora também Pimenta Pimenta, será? Sarada Não, não é pimenta, não Vitamins C Será que isso aqui é o... Não sei se o nome disso aqui Hum... Tem baba Não sei se o nome, ó Quiabo Não sei se é quiabo Ó o pimentão Barato também Menos de 1 dólar Vai dar 1 dólar e 20 Amarelo e vermelho É o mesmo preço Acho que é pimentão também Tipo de pimentão Essa parte é mais as verduras mesmo, né? Tomate, pimentão, pepino Só que você encontra Em algumas frutíferas aqui também Dá bastante bonsai aqui em promoção Aqui é o melão Ó a frutífera aqui, ó Melão Melão laranja É, tá um pouco mais salgado o preço, né? E o melão normal Tem mais ou menos uns 3 dólar Esse aqui uns 3,5 O melão tá mais caro Que é a melancia Uma muito boa Aqui é mais melancia Outro tipo também, né? Outro tipo também, né? Outro tipo também, né? Outro tipo também, né? mais pimentão aqui aqui por enquanto não encontrei pimenta tem essa parte aqui também no meio agora tudo ornamental agora gente pinheirinho pinheirinho bem bonitinho tá vendo? esse pinheirinho é meio caro pelo menos 11 dólares 11 é 12 dólares mas é bonito, né? aqui eu prefiro comprar muda de frutífera a parte ornamental aqui é um pouco mais salgado os preços vou mostrar pra vocês aí curtir aí a beleza do lugar quando você olha aqui tem flores lindas no Brasil tem muitas aqui também duas casas em toda essa flor aqui essa garça, galera é de verdade não, hein, gente? parece que não, eu fiquei na dúvida é de mentira isso é uma planta da Austrália tá bonito, ó espelhinho assim, ó, diferente que dá um traga essa parte aqui também eu acho olha que diferente essa flor aqui ela olha da cima dos botões dela acho que tem duas folhezinhas, né? essa parte do meio tá bom, né? muito bonito as coisas de enfeite de casa vou pegar essa cabeça aqui perfeita também ah, muito caro 160 dólares muito caro mais interessante agora os vasinhos, ó aqui na verdade é um presente, uma muda ó, um vasinho desse aqui, ó show de bola mas em média tá 2 dólares esses vasinhos, tá? cada vasinho desse ó, você que o brasileiro gosta também desculpa, gente eu esqueço o nome de algumas plantas também, tá? suculenta suculenta são tipos de suculenta vários tudo aqui é suculenta bom, aqui tudo organizado, tá? esse garra o cacto outra cabeça de mançal olha que legal os macaquinhos a roda carroça igualzinho e uma história de beleza urbânica com artesanato muito top clima aqui tá muito gostoso climavera do Japão muito bom melhor clima do Japão climavera sem dúvida nenhuma olha que lindo aqui, ó show o tamanho a suculenta só que tá vivo gente pode mentira, né? bastante enfeite ó bastante enfeite ó outra parte aqui de flores agora não tem jeito onde você olha tem coisa de enfeite aqui preço bom 12 dólares aqui ó eu tenho a planta aqui pra enfeitar a sua casa olha isso aqui é só flores parte de flores até afastar aqui porque coisa em cima coisa embaixo flores que ainda vai entrar pro balcão pra vender foi em promoção fora da promoção olha que interessante olha que interessante nossa gente qual o nome é isso aqui? superitia berubetono nossa gente essa flor amarela aqui né mas a folha dela nossa peça orelha de coelho nossa gente que interessante essa flor aqui que interessante tá vendo? parece que é de mentira isso é bem também tá sujeira aqui a folha ela é bem bem nossa dessa sensação pra vocês é uma pessoa de um cachorro de um coelho peludinho tá vendo? nossa diferente deixa eu me dou conta muita coisa aqui as promoções né? você pega o cão assim ó esse candinha aqui com o número 3 a 30% desconto tá? 30% também ó tá? se valorou 30% com o tempo daqui umas duas semanas que é a metade do preço até o dia chegar bem baratinho sempre quando tá acabando a primavera fica tudo barato olha isso aqui ó parece um nossa gente que interessante ele é pontudinho parece um rabo de abelha a bundinha da abelha olha aqui ó olha que interessante né? 30% também nossa interessante isso aqui né? perudinho também nossa interessante aqui ó uma área de criança aqui pra ficar brincando quanto o pai e a mãe tá olhando as plantas aqui ó a área de criança nossa gente muita coisa nossa que legal que legal berzélia olha aqui ó nossa que interessante né? tem umas plantas aqui que é muito interessante é a mesma só que é menorzinha umas bolinhas de gufo de miniatura olha nossa é assim acho que ele fica assim com o tempo ela vai subir pra centro subir pra centro pra cima né? então se aonde eu vou é flor ah que opção pra refeitar a sua casa não tem fim olha que lindo isso aqui ó se for aqui ó num carrinho uma xícara de forma de carrinho fode bola chegou aí enchendo o carrinho isso aqui é essa flor dela aqui minha sobra vaso na promoção esses negócios no vaso também é isso aí gente vou terminando o vídeo por aqui né agora eu vou pagar as flores que minha esposa comprou e se curtiu o vídeo até aqui deixe um like compartilhe com os amigos que gostam de flores tá? e comente nos comentários qualquer coisa né e caso você saber o nome das flores né deixe no comentário pra gente poder comentar conversar né discutir né que de flor eu não entendo muito de flores né eu entendo mais de frutífera né então põe nos comentários dúvidas alguma coisa quiser que eu volte tá? que eu também tenho que fazer um vídeo de adubo o pessoal tá pedindo bastante tá bom? então fique com Deus sucesso pra todos prosperidade sempre até mais fica aí o finalzinho pra vocês aí as as flores do garden fique com Deus gente abraço fui tchau